Eu recebi de Deus E não posso me encarar Deus mandou dizer ao mundo Crer em Jesus Cristo para ter vitória Porque a vitória é do povo de Deus A vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus A vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Ninguém está livre nessa vida De situações que fazem de olhar Momentos difíceis, todo mundo tem que passar Mas vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus A vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Aleluia Jesus, a vitória é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória, ela é nossa, é do povo de Deus A vitória, ela é nossa, é do povo de Deus É do povo de Deus A vitória, ela é nossa, é do povo de Deus Amém.